Agora nós vamos conversar com a Karine Tonon. Gente, mas é incrível. Olha só que morena mais linda. Essa morena, eu conheci ela há 15 anos atrás. 15 anos não, há 20 eu acho. Porque, vamos ser mais exatos, acho que 17 anos. Por quê? Eu morei em Palotina há dois anos. E a igreja que eu frequentava, a igreja que eles frequentavam também, que ela era pequenininha, tá um meirão hoje, né? Mas ela também tinha um irmão que eu gostava muito, adorava o cabelo dele, o Eric. Eric, um beijo pra você, que Deus abençoe. Pode continuar orando por mim, sim. A oração sempre é muito bem-vinda. E também a Mônica. Mônica, um beijo grande pra você. Olha, uma grande surpresa em estar com a tua filha, a Karine, aqui no estúdio no dia de hoje. Eu não imaginava. Conversamos pelo zap e tudo, e ela não me falou que me conhecia. Foi uma grande surpresa. Que Jesus abençoe grandemente vocês. E os Aldir também, né? Essa família que eu conheci em Palotina. Aliás, eu deixei muitos amigos por lá. Tenho muitas saudades. Então, vamos conversar com essa menina. Ela trabalha no financeiro de uma indústria de importação. É perita judicial e administra dois empreendimentos da família, que é o Chalé Meu Refúgio e o Recanto Colina do Sol. Que nomes lindos, né? É muito bonito. Bem sugestivo, né? E agora, vamos conversar com ela. É como eu falei antes, as coisas estão voltando à normalidade. Então, acho que dá pra gente já começar a falar um pouquinho, assim, de locação ou coisas parecidas, né? Tudo bem, Karine? Tudo bem, Tamiris. Prazer em revê-la. Prazer é todo meu. Que Jesus te abençoe grandemente. Abençoe grandemente você também, minha querida. É muito bom poder conversar com você. Vamos falar, então, desses empreendimentos. Primeiro, vamos pelo começo. Qual foi a ideia do teu pai, da sua mãe, de construir? E construir aqui em Marama. Vocês não estão mais em Palotina. Não. De Palotina, nós rodamos o Brasil. Eixa. É claro, né? Porque ele trabalhava, trabalha... Não sei se trabalha com farinha de trigo ainda. Não, agora ele se aposentou. Se aposentou? Se aposentou. Então, agora dá pra construir empreendimentos pra você cuidar. Dá. Então, nos mudamos bastante. O pai sempre sendo transferido. E quando a gente estava em São Luís, no Maranhão, o pai foi transferido pro Rio de Janeiro. Nossa. Mas a mãe falou assim, no Rio de Janeiro eu não vou levar você e o seu irmão. Eu não vou ter paz vivendo lá. E assim, Deus também mostrou pra ela que não era pra gente ir. E aí ela pediu uma direção do Senhor e o Senhor mostrou o Marama. E ela veio e instalou a mim e o meu irmão. E foi ela e o meu pai pro Rio de Janeiro e eu e ele ficamos aqui. Quanto tempo? Isso tem sete anos. Ficaram isso? Sete anos? Foi mais ou menos cinco anos. A mãe vindo a cada três meses e voltando pra ficar lá com o pai. E eu e o meu irmão aqui. E aí tem três anos. É, mas vai fazer três anos que o pai aposentou. E aí voltaram. Reuniu a família. Que gostoso. Você se casou ou não? Não. Não. Você continua solteira. E o Eric? O Eric casou, já tem uma filha dele e mais duas enteadas. Que a minha cunhada já tinha duas pequenininhas. Então a família dele, ele já pegou um pacote completo. Abraço, Eric. Nossa, deve ter uma maior felicidade. E ele faz o que, o Eric? O meu irmão trabalha com sistemas. Com sistemas. Isso. Com sistemas de banco. E hoje ele tá aí numa multinacional. Muito bem colocado. E trabalha em casa, que é uma coisa muito boa, né? Que tá ali dentro de casa com as crianças. Mudanças, administrando tudo, né? Tudo bem pertinho. Verdade. Ele tinha o quê? Sete, oito anos quando eu o conheci? É, talvez um pouco menos, né? Meu Deus. Ele, gente, para pra pensar naquele menino da pele bem clarinho, cabelo bem caracolado. Um sonho. E eu sempre gostei de cabelo caracolado, tanto que eu tenho uma neta que tem o cabelo todo enroladinho. O senhor me ouviu. Se você ver a pequenininha dele, acho que vai lembrar muito quando ele era. Viu só? Isso tá nele, né? É muito forte, porque a Mônica também tem o cabelo todo enroladinho. Ai, gente, eu tô aqui tricotando. Ai, mas é bom demais. Vamos lá. Bom, você trabalha também, então, pra uma empresa. Você trabalha no financeiro. Sim, isso. Trabalho. Quando você chegou aqui, você já foi trabalhar nessa empresa? Não, não. Vão fazer três meses que eu tô nessa empresa. É? É. Anteriormente, trabalhava no quê? Anteriormente, eu tava trabalhando, vai fazer dois anos que eu tô como perita judicial. Sim. E trabalhando registrada, fazia um tempinho que eu não tava registrada. Mas aí, eu tava ajudando o pai a construir o chalé. E essa ideia do chalé? Então, os pais, eles foram passar uns dias em Monte Verde, em Minas Gerais. E eles ficaram hospedados nos chalézinhos que tem lá, muito bonitos. E aí, a mãe falou assim, eu quero um chalé pra mim. E aí, o pai tinha esse terreno, que é do lado da nossa casa, praticamente. E aí, ele falou, eu vou construir, então, um chalé pra você. E daí, construiu. Construiu. Aí, em dezembro de 2020, agora, começou a construção. E cinco meses depois, já tava pronto. E depois veio a pandemia. Depois não, né? Em época de pandemia. Em época de pandemia. E eu e ele trabalhamos juntos, sem ninguém mais. O pai fez tudo. Toda a construção, toda a parte estrutural. Ele que fez a iluminação, a parte de encanamento. O pai fez tudo. Ele sabe fazer essas coisas? O meu pai é engenheiro de projetos. Ai, verdade. E o pai dele era marcineiro. Então, ele tem tudo ali da profissão. Então, ele sabe fazer tudo. É um... É um sabe tudo. É um super pai. Ai, isso é verdade. E daí, tá. Daí, construiu o chalé. E o chalé, e também, daí, tem uma outra. Outra parte também, que é... Não sei se é perto um do outro, mas é aqui em Moarama, né? Que é o recanto da Colina do Sol. Isso. Aí, já é um local, assim, que tem piscina. Que é pra fazer churrasco. Ah, esse é diferente. Então, é maior. Isso. Isso. É um lugarzinho pra outro... Onde reúne a família mais mesmo. Isso. O chalé é pequeno. O chalé é pequeno, pra coisas mais íntimas, e o outro já é pra... Quer namorar no chalé? Vamos namorar no chalé. Aí, gente. Por que não? Um momento só, né? Só do casal, né? Isso. Isso precisa. Porque eu sempre falo que, às vezes, o casal trabalha, tanto ele quanto ela, trabalham fora, e não tem tempo de namorar. Não tem tempo um pro outro. Nada melhor do que você ter um final de semana só pra vocês. Dá uma renovada, né? No relacionamento, uma renovada no amor. Eu acho que isso aí é bom pra todos. E agora tem um chalé, então, bem interessante. Novinho aí, esperando por vocês. O que que tem no chalé? O chalé... É bem decorado. Tem muita flor, viu? Tem bastante flor. Jardim. É que, sim, eles já estavam cultivando alguns pomares. Coisa de Mônica. Já estavam cultivando alguns pomares, e aí construiu o chalé, e aí fez um jardim. E aí, esse jardim só aumenta. Todo dia a mãe aparece com uma plantinha nova. Agora tá na época das suculentas, né? Ela tá toda hora trocando uma suculenta com alguém, pegando uma mudinha nova. E lá no chalé, são 36 metros. Então, na parte de baixo, a gente tem uma cozinha, o banheiro e a sala. Toda mobiliadinha. Toda mobiliada. E a mobília também foi o pai que fez. Tudo. E aí, na parte de cima, tem uma cama de casal. Um quarto pro casal, né? E a parte de fora, assim, eu até brinco todas as vezes que a gente entra. A gente tá dentro da cidade. Quando a gente entra ali dentro do espaço, parece que a gente tá em outro lugar. Sério? O céu, tudo é diferente. E onde que está localizado o chalé? Próximo a Zaeli. Ai, pertinho. É dentro da cidade mesmo. Tem uma avenida ali chamada Walter Luiz da Cunha, e o chalé se encontra ali. Nossa, que lindo. Então, você nem vai muito longe. Nem vai muito longe. Daí, é... Bom, nós não vamos falar aqui em valores. Vamos deixar o telefone depois, né? Né, Karine? Pra que as pessoas entrem em contato. E você vai ficar sabendo daí. Mas também vocês vão achar a Karine tanto no Instagram... Facebook também? Facebook. No Facebook também. Ela vai deixar o endereço tudo direitinho pra vocês encontrar. E vocês entrarem em contato com ela pra acertar todas as coisas, né? Pra vocês saberem de mais detalhes ainda. E o chalé fica praticamente na cidade mesmo. É... Agora... E a outra? Fica onde? O recanto, ele fica ali no Jardim Aeroporto. É próximo ao Jardim Itália. Isso é grande. É, ele também é dentro da cidade. Mas não é um espaço com natureza, nada. É só um local mesmo, tipo... Tem piscina, tem uma churrasqueira, tem a casa. Não, não tem casa. Não tem casa. É só o momento dia, então. Isso. Mas tem gente que loca pra posar lá com colchão. Ah, é? É, que tem um espaço... Tem bastante espaço. Mas não tem quarto fechado. Então, o pessoal que quiser reunir uma turma aí pra um churrasco... Como é um local bem seguro, os muros são altos. Tem cerca elétrica, tem toda a aparelhagem de câmbio. É bem seguro. É bem seguro. O pessoal fica bem tranquilo de dormir lá. Viu só, gente? Dois lugares abençoados aí pra vocês, então. Né? Se divertir e curtir mesmo. Vale a pena. Agora, chegando já final de ano, né? Nós já estamos aí praticamente final de setembro. E em dezembro começam as férias. Então, você quer se reunir com os amigos. Muitas empresas locam esse tipo de, né? De estabelecimento, de um recanto, no caso. Pra fazer um churrasquinho pros funcionários. Pra reunir os funcionários. Eu falo isso porque... Empresas que me patrocinam fazem isso, né? Eles reúnem os funcionários pra fazer um jantar. Daí tem o famoso amigo secreto. Daí acontece tudo. Então, sempre as pessoas precisam. Mas sempre que for também no recanto, sempre cuide com as crianças quando tem piscina, né, Karine? Então, sempre que você for num recanto que tem piscina, que tem rio, que tem lagos, açudes, essas coisas. Preste atenção. Mas preste atenção mesmo na sua criança pra que não aconteça nenhum imprevisto. Né, verdade? Porque final de ano acontecem muito essas coisas. E as pessoas, elas ficam lá, né, se banhando, tomando. Se distraem. Se distraem. Então, ali não pode distrair, não, quando leva a criança. Então, tem que cuidar. O recanto é diária. É o dia. Paga o dia. Eu vou loucar pro dia. Isso, isso. Então, daí eu vou pagar pelo dia. O chalé, quantos dias eu quiser. Per noite, isso. Ou se você quiser reservar, tipo, uma tarde pra fazer um chá da tarde, também a gente loca pra fazer sessão de fotos, a gente já locou. Vocês fotógrafos, vocês que trabalham com casamentos, vocês, eu conheço muitos, então vocês aí, olha, que trabalham em final de semana, registrando casamentos, festas, agora tem um chalé lindíssimo pra você fazer foto com as noites. Quando eu tive meu primeiro estúdio, eles locavam o meu estúdio, a noiva ia pra cozinha, a noiva, sério mesmo, era muito bacana, eles locavam no sábado à tarde pra isso. E a noiva sentada no chão, no tapete, eu tinha várias salas, né, na época. Foi muito bacana. Agora vocês têm um chalé, então, mais uma opção pra registrar esses momentos tão especiais, que é o casamento, uma festa de aniversário, bodas de ouro, de prata, que muita gente comemora, né, Karine? Então, é só reservar. Qual que é o contato de vocês lá? Telefone. Você quer deixar um telefone de contato? Posso deixar. Pode. É 44-999-27-5439. E o endereço do Instagram e o Facebook? O nosso arroba é o chalé-meurefúgio. E o Facebook do chalé a gente não tem, mas se quiser adicionar o meu é Karine Tonon. Mas também, entrando numa só, já vai saber, porque os dois empreendimentos é da família, então, através de um, você consegue os dois. É isso? Isso aí. O que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa, Karine? Recadinho, abraços, né, pros amigos, e recomendar, então, o chalé e também o recanto. Isso aí. Eu quero, primeiramente, agradecer. Tô muito feliz de ter vindo aqui. Eu também estou. De ver a senhora. Eu que agradeço. E eu quero dizer pro pessoal, né, quem tiver, que tem interesse de conhecer, pode agendar uma visita antes de fazer qualquer tipo de reserva. Vai lá conhecer o chalé, verifica, veja se é o que você quer, se você se sente bem lá. Conhece o ambiente, senta lá um pouquinho, tem balancinho, tem banquinho pra todos os lados. Oi, que gostoso. Tem sombra pra todos os lados. Toma uma fresca lá e depois a gente conversa a respeito de negócios. É isso aí, melhor coisa que tem. Agradeço carinhosamente a sua vinda aqui. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Beijos e abraços pra família toda. Estou muito feliz. Puxa vida, sério mesmo, acho que uma das coisas mais alegres que aconteceu ultimamente na minha vida é saber que vocês estão por aqui perto de mim. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Todos nós. Mônica, saudades, viu? Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a tua família. Estou por aqui. Vamos tomar um café agora, né? Temos, traz aquele pão que você servia no domingo de manhã. Eu tenho saudade daquele pão que você fazia. Delícia. Que Jesus abençoe. Amém. Todos nós. Até. Eu vou para o nosso comercial e eu volto já já porque nós temos mais uma entrevista bem interessante.